O Sporting Futebol Clube do Porto é o segundo clássico do campeonato e uma vez mais Carlos Calheiros de Viena de Castelo o árbitro escolhido. Ele já apitou o Porto Benfica da primeira jornada. Logo que soube da nomeação, Sousa Sintra voltou a atacar o Conselho de Arbitragem. O presidente do Sporting faz acusações graves dizendo que Laureano Gonçalves, presidente do Conselho Nacional de Arbitragem, serve os interesses do Futebol Clube do Porto. Quanto a Carlos Calheiros, merece um voto de confiança. Sintra diz que não tem nada contra o árbitro, apenas põe em causa os critérios da nomeação. Pinto da Costa já reagiu, diz que vindo de quem vem, não admira. O Sousa Sintra protestou contra a nomeação do Sr. Carlos Calheiros, protestou contra a do Sr. Pratas e no ano passado protestou ainda muito mais contra a do Sr. Carlos Valente no Sporting Benfica. Portanto, Sousa Sintra protesta sempre, julgo que é uma jogada psicológica que agora, ultimamente, só ele a que a usa. Mas é uma coisa que há 15 anos, quando entrei no futebol, era habitual e normal ver-se. Está satisfeito com a nomeação de Carlos Calheiros? Nem satisfeito, nem deixa de ser satisfeito. Não é o árbitro que nos vai marcar golos, nem para um lado nem para o outro. Se fosse qual fosse o árbitro, a minha posição é sempre a mesma. Não temos nenhum árbitro vetado, é totalmente falso, sequer que tenhamos pedido para que não fosse o Sr. Carlos Valente o árbitro. Não fui consultado sobre isso, portanto é tudo totalmente falso e se fosse qual fosse, nós vamos a compensamento na vitória.